5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Contato visual com o inimigo Injeção Não sou uma boa pentecostal Minha habilidade suprema está quase Preciso de cura Contato visual com o inimigo Decoando Não! Não! Você vai, rapidez! Uh! 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 Um desculpado! Uh! Não, 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 não. Você está em meio de salto, o mapa do combate. Naka, ativa! Ontem à luta! Eu vou ter que desligar com você! Mistura melhorada. Faltam os 60 segundos. Se protege! Solta a batida! Faltam isso aí! Faltam 30 segundos. Trabalha com essa ponta! Não vou ir defendendo! Batei o pau! Faltam só 3 segundos. Professores, ativados! Faltam! Faltam já! Você está energizado. Zero a zero. Mudando de lado. Começando. Faltam! Há! Faltam! Faltam! Tchau, tchau. Você está inenjussado. Lá para o pão baixo. Lá para o pão baixo. Lá para o pão baixo. Atenção! Atenção! Acopem-se aqui! Fique ligado! Atenção! Isso! Atenção! 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 Se gostar. Passa por isso, vai! É ordem de aumentar o minhas artes. Desenvolvam os objetivos, necessitem o meu apoio. Obrigada! Estou capturando o objetivo. Desenvolvam os objetivos. Parece que você tem apoio. Você está em mim, sabe? Lá para o combate, então. Ponguação final. 1 a 0. Doce, doce, doce. Doce, doce, doce. É a primeira vez que você tem que fazer, mesmo que você tenha encontrado o seu apoio. Ou seja, após o seu apoio. Doce, doce. Doce, doce. Legenda por Sônia Ruberti